Receba! Receba! Manos, eu fiz um vídeo aí do Luva de Pedreiro, esse fenômeno Luva de Pedreiro, há 10 dias atrás, tá? Então, olha aqui, manos. Esse vídeo aqui, ó, vocês curtiram muito, tá? E esse moleque, ele não para de explodir. Ele furou a bolha do Brasil e ele virou meme, tipo, mundial. Eu não tô brincando, eu não tô brincando. Tem várias páginas aí de fora do Brasil postando sobre ele. Incrível! Bom demais, ainda mais sendo brasileiro. Da hora pra caramba, né? Da hora pra caramba. Então, eu vou mostrar um pouco aí do que tá acontecendo com o Luva de Pedreiro. Pra começar, o Twitter dele, né? Vocês pediram pra eu olhar o Twitter dele. Pra começar, o TikTok dele. Luva de Pedreiro aqui, ó, verificado. 93 milhões de likes. Merece, merece, tá? Quem trabalha com internet, produção de conteúdo, sabe que não é nada fácil fazer isso aqui. Ele tá fazendo aqui, ó, história. O moleque é brabo, mano. Graças a Deus. Pai, vou até ver isso aqui com vocês, ó. O que é isso? O que é isso? Agora que a gente ouviu o recebo oficial do Luva de Pedreiro, eu acho que... Me sinto até melhor de começar o vídeo, né? A gente tem que ouvir o recebo original, mano. Original, made in Brazil. Achei da hora o comentário aqui, né? O cara falou, você me mostrou como que eu faço pra passar no level 1 da fase do Mario. E, mano, os vídeos dele não param de bombar. Olha aqui, 16 milhões de views. 20 milhões de views. 26 milhões. 28. Coedilou 49. 45. É simplesmente um fenômeno. É simplesmente... Receba, graças a Deus, pai. Não tem jeito. Tá estourado. Estourou. Esquece, tá? Tem o Instagram dele aqui também. E como eu falei, ele bombou não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, olha só. Olha quem postou isso aqui, mano. Página do Tottenham, tá? A página oficial do Tottenham em português, mas é a página oficial do Tottenham. E botaram aqui, receba essa pintura do luva de pedreira. Falei tudo errado. Tô emocionado com luva de pedreira, mano. Tô emocionado. Receba essa pintura do luva de pedreira. Pique Lucas Moura. Então, ele tá com a camiseta do Tottenham, do Lucas, né? Ó. Tami. É, caraca! Eu sou da Bahia, Nordeste, Brasil. O cara da Lovul de Predeira é o melhor de todos, graças a Deus, pai. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém! É homenageando todos os brasileiros aí. Que nós somos retados. Nós somos os melhores, graças a Deus, pai. O mundo todo se liga no luva de pedreira. Obrigado, meu Deus! Parabéns, luva de pedreira. Você é bravo, você é bravo, mano. E só pra vocês terem uma ideia, esse post aqui do Tottenham tá com 52 mil likes no Twitter, mano. Sensacional, né? Aí você pensa, parou por aí? Não, não parou por aí. Ficou ainda melhor. Agora, Frankfurt também postou na sua página oficial no Twitter, em português, aqui, isso, luva de pedreiro goleiro, ponto receba. Como é estranho o post, mas em referência ao luva de pedreiro, tá? Tá aqui. É, ó, tá. É oficial, tá vendo? Tem o verificado aqui, mano. Tem o verificado. Bravo, bravo demais. E aí, eu tava olhando aqui do nada Corinthians Basquete. Nem sabia que tinha a página oficial do Corinthians Basquete. Foi mó da hora. e, mano, tão metendo o receba no basquete também. Ó. Receba, caralho! Pedro Nunes, luva de pedreiro, melhor de tudo, peça a Deus, pai. Amém? Sul! Parado! Mano, ele quebrou aí a bolha do Brasil, quebrou a bolha do futebol. Estourou, estourou. Não tem, mano. Receba, receba meu like, receba tudo. Tá, Lucas, mas tu falou que o luva de pedreiro tá famoso fora também. Ele tá tão famoso fora que os gringos tão fazendo vídeo imitando ele. Pega esse gringo aqui, tá? Himenes, não conheço. E, ó, esquece. O que dá pra ouvir é o ECEPA! Graças a Deus! ECEPA! Sim! E ele não parou por aí, mano. Ele meteu outro. O mesmo criador de conteúdo, do Jiménez, imitou de novo aqui o nosso grande luva de pedreiro. Opa, falou Vasco, hein? Eu ouvi Vasco. ECEPA! Falou Vasco, hein? Eu ouvi Vasco. Ih! Aí vocês estão ligados naquele fenômeno também do TikTok. Ficou o maior famoso. O... O... Cab Lame. Não sei se fala assim o nome dele na real. Mas, enfim, esse moleque ficou muito famoso. Vocês estão ligados, né? Por fazer vídeos no TikTok sem falar nada. E sim, ele também fez uma referência ao luva de pedreiro. Isso aqui tá bom, mano. Luva de pedreiro tá... tá estourado. Tô falando. Qual é? Receba! 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 Um dos jogadores mais carismáticos aí da atualidade que sempre tá fazendo gracinhas, postagens aí alfinetando a Argentina. E Charleston, o pombo, campeão olímpico no Brasil. Também meteu, ó. E a página do Everton em português também fez um post. Simplesmente X Charleston saindo do estádio imitando o cara da luva, né? Esse aqui, ó. É o perfil oficial dele, mano. Opa, receba! Receba! Pronto! Agora tá tudo certo. Ó! É o luva de pedreiro! Sim! É o luva de pedreiro! Sim! Sim! Mano, o Rich Charleston, eu não sei se ele tava imitando o pombo ou ele faz tão naturalmente que olha o movimento da cabeça dele. Parece que ele tava imitando o pombo. Ó! Eu não sei se ele tava fazendo gracinha ou ele anda assim mesmo e aí faz jus ao apelido dele, né, mano? E pra galera do videogame fica tranquilo que o luva de pedreiro está no Bomba Pet. O jogo 100% atualizado. Já deve ter tirado também a Rússia do jogo e já botaram aí o luva de pedreiro. Tá aí, ó. Camisa da seleção brasileira metendo um chutaço no ângulo, com certeza, com a sua luvinha. E olha, na comemoração ele deve meter o si, tá? Graças a Deus, pai. Ele tem tudo. 100% atualizado. Outra página gringa bem famosa de futebol no Twitter, tá? Essa página aqui, mano, ó, tem mais de um milhão de seguidores. E eles também postaram um vídeo do luva de pedreiro, tá? E olha só, tá com 12 mil likes. A galera gringa aqui, ó, reagindo. Tem gente que não tá entendendo nada. Ó, fizeram até uma cartinha do Euceba. Euceba, mano. Icon. Ele merece o Icon, né? Só que tinha que estar 99 aqui, ó. Chute 99. Aqui, os caras zoando que o Brasil carrega essa página nas costas, que sempre tem meme brasileiro. Ô, louco. Outro mitando ele. Os caras perguntando, ele é brasileiro? É. E aqui? Vamos ver o vídeo, então, que ele postou. Que essa página postou, na verdade. E sabe uma coisa que eu curti aqui, mano? Foi que... Olha o chute. Ó. O barulho é muito satisfatório da redezinha fazendo que bate na trave e a bola ficou pendurada no ângulo, mano. Tipo, foi tão no ângulo que a bola, ó, ficou lá, tá ligado? E aí depois o Luva de Pedreiro vai lá e... Receba, receba. Graças a Deus. Pai, gol pro Neymar, pra todo mundo. E aí você acha, parou por aí, Lucas? Não. Mais um post dessa página aqui, gringa, do Luva de Pedreiro. O mito. O maior da internet brasileira. Luva de Pedreiro. Você é bravo. E aqui, mano, 67 mil likes, tá? Ó, pronto. Agora ficou melhor ainda. Um Icon ali e com o Vasco no time porque ele é vascaíno. Já falei, Vasco. Leva esse moleque lá pra fazer um teste. Leva lá, mano. Leva o cara pra conhecer o estádio, ir no jogo. Pô, vai ser mó da hora. Imagina no show do intervalo lá de São Januário, ele metendo um vídeo, gravando lá, um videozinho, metendo um chute no ângulo do Vasco. Vai ser da hora. A torcida vai curtir. Depois a gente vai ver esse vídeo. Vai ser bem da hora, hein? Fica a dica, Vasco da Gama. Fica a dica aí, hein? Enfim, galera. Mais um vídeo aqui reagindo ao conteúdo relacionado ao Luva de Pedreiro. Esse moleque muito brabo, mano. Muito brabo mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição o TikTok dele caso você não tenha adicionado ele ainda. Peraí, peraí, peraí. Receba! Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.